Uma cerimônia para marcar o fim de uma etapa e o início de outra, sem os compromissos típicos de uma longa carreira profissional. E um reencontro marcado pela emoção e o reconhecimento por uma extensa folha de serviços prestados à sociedade. É com prazer que me dirijo novamente aos senhores para apresentar a última atividade deste ano do Programa de Preparação para a Aposentadoria, coordenado pelo Setor de Serviço Social do Sazer. Os homenageados que compareceram à cerimônia, 30 servidores e um desembargador, aposentados de novembro de 2011 até outubro deste ano, puderam reviver, nas imagens de um vídeo produzido para o evento, momentos do início da carreira e fragmentos da vida em família e entre colegas e amigos. E receberam das mãos de desembargadores um certificado de mérito funcional. A presidente do tribunal lembrou que o evento pretende homenagear, além dos aposentados, a todos os magistrados e servidores que se dedicam à instituição. Este reconhecimento se dá por causa do seu patrimônio humano, porque não adianta termos ótimos administradores, ferramentas de conta, treinamento, mas o que vale realmente é o amor e dedicação de cada um de nós pela instituição onde trabalhamos. Uma mensagem de agradecimento do tribunal, que eu sou apenas a porta-voz, na verdade a instituição toda tem um grande tributo de agradecimento a cada um de vocês do trabalho de Santa Catarina e da comunidade catarinense. De repente, a voz de Giulia Sonsini, de apenas oito anos de idade. Música Música Ao final, um coquetel e algumas perguntas inevitáveis, começando por quem atuou à frente de uma equipe que cuidou de todos os detalhes. Já dá para avaliar a importância de um evento como este? O setor serviço social, a gente trabalhou com muito empenho, com apoio da direção do Sazer e da administração, e assim, o que fica é a emoção das pessoas, dos homenageados, dos aposentados. É a importância de fechar um ciclo com um evento que represente um fechamento, e que eles possam se sentir homenageados e valorizados. Esse é o objetivo. Foi bastante esforço para poder chegar nesse ponto, né, de a gente poder realizar a preparação, a parte de preparação para a aposentadoria, né, que nós realizamos nos anos este ano, e a cerimônia. Então, a gente espera que daqui para frente isso possa ser realizado todos os anos. A palavra da Presidente do Tribunal. Que dediquem todo o mesmo esforço que foi dedicada para o trabalho, para as suas realizações pessoais agora com mais tempo, que sonhos que deixaram talvez de ser registrados durante a sua vida laborativa agora possam ser realizados, que novas aptidões, novas habilidades sejam descobertas, e que essa fase que agora se inicia acabe sendo a melhor de suas vidas. Você está aposentado. A ficha já caiu? Já, já caiu, né, com muito sentimento. Foram 38 anos e 11 dias de trabalho na Justiça, né, que eu honrei com muito orgulho, né, e esse ato de desligamento, para mim, não se torna desligamento, né, se torna uma vida que eu tenho, porque aqui dentro do tribunal, eu consegui criar muitas amizades e tenho uma outra família, né. A ficha caiu já há bastante tempo, é uma nova fase da vida, é uma maravilha, a gente está fazendo tudo, eu estou fazendo tudo aquilo que eu não conseguia fazer por falta de tempo. Estou assimilando direitinho, aproveitando meu tempo vago para as outras atividades. Eu já vinha me preparando há mais tempo, ainda na atividade eu já estava aguardando o momento de me aposentar. A ficha já caiu, sim. Começou a cair mais no final do ano, assim, meados do fim do ano, né, porque até então eu comecei a me envolver com outras coisas, viajei, me envolvi com uma escola, um projeto da minha filha de escola, mas já caiu a ficha. Liberdade, né. Começou a cair hoje, com essa homenagem aí muito bonita, aí que eu me vi um aposentado realmente, mas até então ainda estava meio em dúvida ainda, né. Já caiu, já. Já comecei a programar viagens, já comecei a ir em inglês. Na verdade, não. Aposentar de fato, esse é um sonho que eu não quero definitivamente ter. E vamos partir para outra, né. Já, já. Eu já antes de chegar a data limite para a aposentadoria, eu já estava procurando alguma coisa para fazer. Já, já. Caiu, mas eu fiquei doente. Já tenho consciência que estou para outras coisas. Já me conscientizei que esse processo já passou. Já, já, com certeza. Inclusive, eu já me preparei anos antes para essa nova etapa. Já caiu, já caiu. Eu só tenho que agradecer o que eu conheci, o que eu tive de cultura nesse tempo todo, nesse tribunal aqui. E a carreira, valeu? Valeu, valeu. Foram 30 anos aqui, né. Foram 30 anos e 20 dias. E eu acho que valeu, que a gente cresceu, como eu estava conversando com os outros colegas. Nós trabalhamos muito, rimos muito, choramos também. Porque todo mundo era muito novinho, a gente estava aprendendo muita coisa, a gente não sabia. Mas eu acho que valeu a pena. Valeu, valeu. Valeu tudo. Tudo que eu passei, valeu. A carreira foi ótima. Graças a Deus, no tribunal, eu tive um grande aprendizado. Eu agradeço a Deus todos os dias por fazer parte desse tribunal, o qual eu consegui obter diversos conhecimentos. Valeu. Sem dúvida, foi uma das oportunidades, apesar de ter feito concurso, valeu muito a pena o tribunal. Sim, valeu. Os amigos que a gente adquire durante esse tempo todo, do serviço, não estou com saudade. Mas dos amigos e do ambiente de trabalho, com certeza, estou com saudade. Valeu, valeu. Muito, muito. Gostei muito, gostava do que eu fazia. E estou muito feliz por ter contribuído no tribunal. Acredito que alguma coisa de sólida eu consegui sedimentar aqui e deixar como uma pequena parcela, uma pequena herança, assim, a essa instituição que também nos acolhe. Valeu, valeu. Como aprendizado sempre vale. E as amizades, né, a gente acaba convivendo muito tempo com as pessoas, então, a gente acaba, inclusive, se inserindo até na vida das pessoas e as pessoas, na da gente e tal. Então, eu acho que foi uma experiência muito grande, assim, uma troca de experiência boa. Valeu a pena, somando os vários aspectos, a preponderância de, são de aspectos positivos, assim, valeu. Valeu a pena. Ah, valeu, sem dúvida. É, eu nunca esqueço do doutor Vitório Lendra, que ele dizia assim, os melhores servidores do Brasil são os da Justiça do Trabalho. E os melhores da Justiça do Trabalho são os de Santa Catarina. Então, eu tenho orgulho de ter feito parte dessa história toda. Nesses 38 anos, eu só consegui coisas boas, né, através do tribunal, né, tive muita ajuda, né, e vários presidentes, passei por todos eles, né. E quais são os seus planos aqui pra frente? Hoje, atualmente, o meu plano é pensar. Muito. Estou me dedicando também à agricultura caseira, um belo de um hobby. Viagens e cuidar das filhas novas ainda, né, que são novas, tenho ainda 11 e 16 anos. E viajar e curtir os amigos, a família. Vou voltar pra São Miguel, curtir minha família. São os planos. Estudar inglês também, tô estudando inglês. Voltar a dar aulas, né, palestras e escrever. Continuar trabalhando e agora só com aquela liberdade, né, que a gente não tinha, a liberdade entre aspas, né, até aquele problema de compromisso de horário. Hoje eu trabalho com quem eu quero, com o meu quero e as horas que eu quero, né, então isso já faz uma grande diferença. Vou morar na casa da praia. Tá pronta já, com o meu dinheirinho da justiça. Vou continuar dando as minhas aulinhas, né, e tenho uma netinha agora, então vou começar a curtir essa vida que não devo pra curtir com os meus filhos, que no começo a gente tem que trabalhar. Mas agora, então, eu dei essa netinha e estou vendo nela o que eu não vi nos meus filhos porque trabalhava. É curtir mais um pouco a família, né, aproveitar esse tempo que a gente tem, fazer algumas viagens, né, e ficar por aí, aproveitar, rever os amigos, que isso é muito importante. Passear, viajar, curtir algumas, fazer algumas leituras que eu até então não fazia. E também, talvez, seria alguma coisa na área jurídica também, na área de direito previdenciário. Velejar. É o que eu mais gosto na minha vida, é do mar e do veleiro que eu tenho. Me suporta bastante também fazer o que eu, daqui pra frente, a minha vida continuar. A gente tem tempo pra fazer outras coisas melhores ou piores do que a gente já fez, mas com vontade de fazer coisas novas. Talvez eu volte pro Rio Grande do Sul, vou depender das filhas, ou então eu fico por aqui, porque essa cidade é uma maravilha também. Descansar, aproveitar o tempo máximo possível com outras realizações. E numa palavra, qual é o sentimento que fica nessa hora da aposentadoria? Saudade das boas amizades que eu fiz no tribunal. Dever cumprido. E como funcionário, como servidor público, eu acho que eu desempenhei a minha função de maneira correta, honesta, com respeito aos colegas de trabalho. É a sensação de que, de alguma maneira, tu contribuísse para que as coisas acontecessem. Bem ou mal. Mas que a gente teve participação nesse processo. Esse é o sentimento. Emoção, né? A gente nunca se prepara completamente pra uma nova fase da vida, mas a gente tá bastante emocionado. Gratidão. Gratidão pelo trabalho, pelas pessoas, pelas experiências, por tudo que se decorreu nesses 22 anos. De deixar o trabalho da justiça, porque eu amo meus colegas de trabalho. Gratidão. O tribunal. Obrigada. Eu acho que é de dever cumprido, eu acho. E tudo que eu fiz, fiz com responsabilidade, fiz com compromisso. De agradecimento a todos. De agradecimento a essa família do tribunal. Agradecimento a Deus por ter participado dessa família, em qual eu tenho muito orgulho. De felicidade e missão cumprida. Ah, saudade, né? Vai dar saudade de muita coisa. Amor. Amor por tudo que eu faço e amor por todas as pessoas que eu conheço e tive contato aqui nesse tribunal. Agradecimento, né? Por tudo que eu consegui através do tribunal, né? Que graças a Deus, o homem que eu sou hoje, eu agradeço a esse serviço que eu consegui com muito sacrifício. Essas lágrimas que estão saindo são lágrimas de alegria. Amor. Amém. Amém.